Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. Uma das coisas mais gostosas que tem quando eu tô assistindo filme de terror é quando eu sou surpreendido por alguma virada na trama que eu não tava esperando de forma alguma. Por isso que eu nunca, em hipótese alguma, assisto a trailers antes de ver o filme, depois de ver o filme, não gosto. E assim, tento ver o mínimo possível antes de escolher os filmes, né? Tipo assim, dou uma olhadinha por cima nas sinopses, vejo a classificação Rotten Tomatoes e assim, se é do subgênero de terror que eu curto, aí geralmente eu assisto. Bom, em 2024, em maio, saiu um filme de baixo orçamento, super independente, uma estreia na direção que não me convenceu por completo, mas me surpreendeu lá pelo quadragésimo segundo minuto e falei Nossa, e sobre isso, a história, eu não tinha sacado, tá? Ok, um dos defeitinhos que eu acho é que demorou demais. O filme tem uma hora e vinte e poucos, que eu achei uma benção nesse curto. Mas assim, demorou uns quarenta minutos pra eu me falar o que que tinha. Podia ter sido antes, tá? Embora o filme tenha feito um trabalho de deixar as personagens coadjuvantes e as que iam morrer de forma empática, de forma com que eu me importasse com elas, tá? Então ele tem, assim, grandes toques de talento, mas umas duas coisinhas não me convenceram. Só que antes de falar bem vagamente sobre esse filme e bem vagamente sobre as coisas que não me convenceram, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então assim, durante uns quarenta minutos você tem uma moça fugindo e algumas pessoas sendo muito gentis, ajudando essa moça, tá? Os cínicos, depois da virada, deverão falar assim, né, tá vendo? A gente não pode ser bonzinho. Mas enfim, ela tá fugindo e tem uma organização, né, que tá atrás dela. Só que por ser um filme de baixo orçamento, essa organização, na verdade, tem lá uma pessoa só atrás dela, que é uma mulher, tá? O filme chama-se Nova Vida. Você vai ver que tem várias, vai ter mais de uma leitura, tá? Essa moça fugitiva tá indo pro norte, então ela quer cruzar a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, porque ela quer ver o mundo. E a gente vê que ela tá com uma aliança, um olho roxo, sangue, então, enfim. Você imagina que ela tá fugindo de alguém, de alguma coisa, né? Então, e essa mulher que está a perseguindo, né, que é a fixer, ela é a consertadora lá dessa organização, ela também vai começar uma vida nova, mas uma vida bem complicada, porque ela tá com uma doença degenerativa, tá? E aí foi uma das coisas que eu não consegui comprar muito no filme. Eu entendi a simbologia, mas a doença degenerativa dela é daquelas que deixam a pessoa sem equilíbrio, sem... não conseguindo andar. E depois, quando tem a virada, tem tanta coisa em jogo ali que eu falei, mas essa organização contrataria essa mulher? Ah, ela não sabia. Sabia. Esse spoiler eu posso dar, né? Nem é spoiler. A pessoa que tava falando com ela no telefone sabia da doença dela, né? Mas, enfim, isso me deixou o tempo todo... Mas, puxa, por que que não botou um outro tipo de doença, sei lá, um câncer terminal no esôfago, não sei onde? Mas, enfim, ou alguma coisa assim. Tá, tá nos estágios iniciais da doença. Então, ainda não tava atacando o sistema motor dela de equilíbrio. Isso sempre me pegava. Bom, aí aos 42º minuto lá vai ter a virada e você vai descobrir por que que essa moça... Qual que é a dessa moça, tá? E por que que tá sendo perseguida e tal. E o filme é contado em flashbacks, tá? A ordem não tá assim direta, é cronológica, vai ter lá... Mas tudo vai ser explicado, tá? E aí, inclusive, tem uma das voltas. A gente percebe que essa moça estivera em um lugar lá. Tinha uma pessoa em um lugar. Ok, de novo eu entendo. É um filme de baixo orçamento. Mas, então, é assim. Essa pessoa tava presa em um lugar e aí fala... Ah, ela quebrou todas as luzes. A pessoa quebrou todas as luzes. E aí vem a ordem. É, mas mesmo assim tem que entrar na cela. Lá entrar onde a pessoa está. Só tinha uma pessoa pra entrar em um lugar escuro. Sendo que essa pessoa era chave pra uma coisa. Sabe assim, quando você fala... Pra quê? Pra quê? Podia ter resolvido isso de outra forma, né? Pra que eu pudesse acreditar. Então, é assim. Ele é um filme que me pegou de surpresa. Ele é mais ou menos bem editado. Porque, gente, ele é de baixíssimo orçamento, tá? A partir do quadragésimo segundo minuto, você vai perceber que tem bastante efeito prático de horror corporal. Então, quem gosta de gore vai ter gore. É um tema que a gente lidou com ele há algum tempo. Que dá medo mesmo, tá? E, então, você vai ter grandes possibilidades. Até, podia virar franquia, não sei. Tá? Mas eu achei umas duas, três coisinhas que sempre me tiravam disso. Né? Mas eu conto... Da história do filme. Porque eu falei, poxa, se eu tivesse conversado com ela... Isso... Não teria acontecido isso, né? Esse nem tanto o meu problema. O meu problema, geralmente, é essa mulher que tá perseguindo, que tá muito comprometida motoramente. E essa parte da cela, desse negócio aí. Mas são coisas que, talvez, sejam eu procurando... Roberto procurando pelo em ovo. Mas, assim, eu achei um filme bem legal de horror. E que vai ter uma virada que eu achei bem bacaninha, assim. Tem talento aí, nesse diretor. Se der dinheiro mais pra ele. E, talvez, umas... Um, né? Escrito. Um roteiro mais bem escrito. Mais redondinho. Porque, assim, uma das coisas que eu já aludi no começo, né? A gente acaba se importando com todo mundo. Mesmo as personagens secundárias. Tá? Então, isso é bem legal. Porque, geralmente, em muitos filmes de terror, de franquia, de Hollywood, de maior, assim... As pessoas que morrem, as vítimas, não sei o que... Elas são só pra gente que gosta de horror, ver morte, né? Esse aí, não. A gente acaba se importando com elas. Até por conta do tema que vai envolver. Enfim. Tá? Então, assim... Boa estreia. New life. Bem legal. Mas eu não consegui ficar nele o tempo todo. Tá legal? Tchau. 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 Tchau.